It's all my life, it does my type I've been looking for a boy who can treat me right It's your dark hair because I so bite They look into my soul and it sparks my light Se falam de mim Me dizem que eu sou feia Meu andar desengonçado, meu nariz é engraçado Minha voz é de trovão, que pareço desdentada Sempre estou descabelada e por mais que eu me arrume Sou mais feia que um canhão Olha quem está chegando da escola ali A merda estranha Merda estranha! 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 Eu saio de casa Minha mãe me disse Filha, vem cá! O que foi, filha? Tu ficou mocinha? É isso? Vou entrar, hein? Pode entrar? Não, mãe! Ei, eu que saiu de céu! Ai, ai, ei, filho! Deixa eu adivinhar, tirou 10 na prova e tá emocionada! Não, mãe, eu sei que eu tiro 10! Então fala pra mim o que aconteceu! Por que eu sou tão nerd assim? Eu não queria! Ai, filha, aquelas meninas estão te zoando de novo, né? Olha, eu aposto que elas queriam ser igualzinha a você! Tá? Então, continua estudando! Continua! Vai lá! Continua! Nossa, mãe! Você é ótima com os conselhos, hein? Eu sei, filha! Já sei! O que é que essa menina tá indo com o meu violão e o nosso cachorro? Lá vem aquela nerd! Gostaram? Não! Gostaram sim! Vocês vão ficar zoando a minha filha até quando, é? Mãe, desde que eu resolvo isso... Tá bom, qualquer coisa grita mamãe! Me dá o meu cachorro! Gost! Tive uma ideia, meninas! Que tal a gente criar uma banda? Com você? Eu acho ótimo! Só que não! Meninas, isso seria muito legal! Alguém aqui sabe cantar? Eu! Eu sei dançar! Ótimo! Não acredito que eu aceitei isso! Nem eu! Você! Eu? Mostra o que você sabe na dança! Tá! Tá! Incrível! Você! Me mostra o seu talento no canto! Peraí! Não terminou não! Maravilhosa! Filha, vai lá e arrasa! Caraca, nada dá certo pra mim! Vamos começar pela parte em que vocês vão pedir desculpa pra ela! Tá bom? Vem aqui! Vai! Tô esperando! Desculpa! 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 Pede direito, gente! Desculpa! 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 A gente sabe que eu tava errado! Desculpa, gente! Por favor! Um favorzinho! Ajoelha, então! Sério? Vai, meu menino! Eu tô brincando! Agora sim! Vamos pra transformação de vocês? Sim! 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 Cadê essas meninas? Vocês estão maravilhosas! Paz! Paz! Ó, esse aqui é o seu microfone, sua guitarra e esse aqui é pra te ajudar na dança, tá bom? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Sei que você vai crescer! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... So, três e... Já é sucesso Obrigada meninas Muito obrigada Ai tô cansada Será que vai dar certo? Claro que vai Alô Rockstar A gente vai pensar um pouquinho É claro que a gente quer É claro que a gente quer É claro que a gente quer É claro que a gente quer